Olá, eu sou William Galvão e esse é o Justiça Agora, boletim com as notícias do Poder Judiciário. A terceira turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região manteve o direito de um homem com câncer cerebral a receber restituição do imposto de renda retido nos últimos quatro anos sobre a Previdência Complementar. Para o colegiado, de acordo com a lei, ele é isento de imposto por ter doença grave. O Ministério Público da Bahia ajuizou a ação civil pública contra o Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural do Estado e o município de Érico Cardoso por se omitirem na destruição patrimonial da Capela de Nossa Senhora do Carmo, uma construção histórica da comunidade de Morro do Fogo. Na ação consta que, apesar das recomendações expedidas pelo MP em janeiro deste ano, os órgãos não cumpriram com as medidas cabíveis para a preservação do patrimônio tombado. A Escola Superior da Magistratura do Amazonas, em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil do Amazonas e a Defensoria Pública do Estado, está realizando hoje o Congresso de Direito do Consumidor. O evento é direcionado a magistrados, servidores e acadêmicos que estão debatendo temas de grande relevância para a atualidade, incluindo a análise da relação entre o consumidor e o Estado, bem como as interações com entidades privadas. O Justiça agora fica por aqui. Até a próxima!